E aí São Paulino? Como é que você está em São Paulino? Não xinga, não xinga não Você também? Tá bom? Tudo bom? O que você está? E aí Sr. Eduardo? Gostei do perfume, hein? Está cheiroso? Aqui, eu tinha prometido para você Boné novo para você Mas ele está com boné novo também Não, é só emprestado Esse é emprestado? Esse é para você de presente aí Da Apple Gostou? Aqui é só regular, né? É só regular E aí você testa Aí, apertado, você gosta? Aê, o quanto é mais bonito agora Olha ali para o pessoal ver Agora sim Vamos lá Vamos lá Chegamos aqui com surpresa não para vocês O pessoal lá do prédio é do O Obrigado a todo mundo, né? Isso Olha aqui o negócio que você que pegou É para a Suelen Na verdade não é para o Suelen É para os bebês da Suelen Deixa eu ver como ficou isso aí Olha aí Suelen Para você, olha Ai meu Deus São os bebezinhos aí, nasce quanto? Já está quase, hein? Está quase Acho que a próxima vez que a gente vier aqui Já vai até com os dois aí Olha aí Agora eu vou colocar Isso é o que? É tipo uma almofadinha É para você colocar o bebezinho aqui Ah, que bonitinho Para ele ficar deitadinho aqui Assim, olha Que legal O que mais tem aí? Aqui a gente tem fralda, lenço Olha aí, olha Toalha de banho Toalhinha Toalhinha Toalhinha, olha só Toalhinha aqui, olha Pronto Eita, mãe É do bebê da mãe O que mais? Olha Que legal Que legal Para levar para o hospital Para levar as coisinhas do bebê Olha Foi de burbura Comercinho Esse aqui também é para colocar a cabecinha, né? É Olha esse Olha esse Olha esse outro São gêmeos aí Vai ter os dois É Cada um é dançado Bonitinho Aqui tem mais toalhas Toalhinhas Tudo para beber, né? É Ah, tem roupinha Que roupinha chique Acho que ela vai gostar das roupinhas, hein? Thank you Olha isso aqui Olha o tamanho disso Rosinha Rosinha Que lindo Azuzinho 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 É bom que tem para os dois, né? É É um casal de gêmeos, um menino e um menino, né? É verdade Tem para os dois Ai, que lindo É o João e a Maria, né? João e a Maria Olha esse casacinho Que fofinho Agora está frio, né? Olha esse casaco Ai, que lindo Azuzinho Caramba, tem bastante coisa, hein? Pessoal do ano mesmo Olha esse Olha esse Parece uma princesinha Que lindo Ai, Guto Tem uma linda, amor Olha esse Damanico, amor Olha o Damanico disso Tudo com coisinhas bem pequenininhas Como eu tenho Aí já são para recém-nascidos mesmo, né? São para os bebezinhos, né? São para recém-nascidos, ó Mais amarelinho, ó Bem quentinho Nossa, é tudo roupinha novinha, tá vendo? Roupa boa Tudo boa Tava preocupada, né? Quando a gente esqueceu Que não tinha uma roupinha Para eles saírem do hospital Agora vai até sobrar Graças a Deus É muito mesmo Olha Que lindo Que lindo Esse aqui chama mijãozinho, né? Nossa, mas é muita coisa Caramba Tem bastante roupinha, né? Tava tudo dobradinho Eu não imaginava que tinha tudo isso aí, não Tinha tanta coisa Aí vem um potinho de colocar Lencinho É babadeira É babadeira, não? Acho que você quer pôr lencinho Lencinho, né? Lencinho Lenço umedecido O que mais tem? Nossa, tem uma caixa Esse é tem montro de banho Olha, não foi nem aberto esse Esse é tem montro de banho Tem um aqui Que é para Dona Leia Para Dona Leia e Dona Leia Tem para você também Todo mundo vai ganhar presente hoje Tem no carro também A sapatilha Tá no carro Tem que pegar lá Tem que pegar Mas tem mais toalha de banho Esse aqui é tapete Na verdade Esse é tapete Mas tem toalha também Ah, toalha aí, ó Toalha, tapete Tem roupa aqui também Ah, e lençol Esse aqui é mais lençol Lençol Aí a gente tem É mamãe Lençol Mençol Tem muita coisa Camisetas Tá para nascer que mês agora? Já no próximo? Provavelmente já no próximo No próximo mês já nasce Agosto Agosto Mas é bom que já tem tudo Já É isso Aqui Essas calças são mais Maiores São maiorzinhas Né? Ah, na casa Você gostou desse? Que fofinha Ela está doidinha Muita coisa Tem roupa para elas Tem as sapatilhas Gente, essas sapatilhas Eu acho que é essa daqui É da Swellen Que é 35, né? Vem aí, Swellen Aqui tem pano de prato Ai, olha que 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 tem pano de prato Agora tem, olha lá Não tenho nenhum Agora tem bastante Não tem nenhum Agora tem prato Olha Agora a gente precisa buscar Tem mais umas coisinhas aqui Depois ela abre algumas roupas Quer ver? E tem mais isso aqui Que olha isso aqui, amor Ah, que lindo Ai, meu Deus Ai, ele vem com a montinha Olha, já vem com o vintinho Não tem nenhum Então é isso Agradecer a todo mundo Que doou lá do prédio, né? O pessoal simpático lá Exatamente Ela falou para mim Que o neném dela De acordo com o que fosse Crescendo Crescendo, né? Perdendo as roupinhas Ela me entregando Para trazer para ela Olha aí Que legal Você sabe o nome dela Ou não? Vou deixar Então agradecer a todo mundo Que doou Obrigado, né? Tá feliz? Muito feliz Agora sim A gente quer ver os neném Nascer agora Valeu pessoal Obrigado, hein? Até a próxima Gostou do boné? Gostou do boné? Gostou do boné? Da hora Valeu Tchau, tchau Tchau Tchau